E olha gente, hoje é anunciado um reajuste nos planos de saúde individuais e tudo indica que haverá uma redução significativa, é isso mesmo? Para nos trazer mais detalhes, converso agora com o Marcos Patulo, que é advogado especialista em direito à saúde do escritório Vilhena Silva, advogados Marcos, muito boa tarde. É sério, então quer dizer que vai ter redução, é mais notícia boa atrás de notícia boa ou nós devemos ficar com o pé atrás? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Essa notícia ainda não está 100% confirmada, a INS está deliberando a respeito do índice de reajuste que vai ser aplicado para os planos individuais, mas o que se discute, o que tem se falado realmente é que o índice pode ser um índice negativo, fala-se inclusive até em menos 8%, o que deixaria um plano mais barato e sim, para os consumidores dos planos individuais isso seria uma ótima notícia. O que exatamente vai acontecer? O que está sendo deliberado? Porque uma redução é estimativa de 8% nos contratos individuais, que é praticamente um quinto da fatia que existe. Para quem está nos assistindo, nos acompanhando, Marcos, o que isso significa? Então, os planos de saúde, a gente pode dividir em duas grandes categorias, a gente tem os planos que são os individuais e os planos coletivos. Para os planos individuais, o reajuste anual, que é aquele reajuste que acontece todo ano, em maio, normalmente na mensalidade do consumidor, ele é autorizado pela INS, quer dizer, é a INS que apura o índice que vai ser aplicado, é a INS que verifica qual foi o aumento ou diminuição da despesa que as operadoras tiveram nesse tipo de contratação e daí a diretoria colegiada delibera, houve um ministério, no caso agora é o Ministério da Economia, e esse índice é aprovado, divulgado pela agência e acaba incidindo na mensalidade de todas as pessoas que têm planos individuais, que são aqueles planos que a pessoa contrata diretamente com a operadora de plano de saúde. Pois é, e agora a questão é, por que ainda é tão distante, além do fator preço, enfim, as pessoas elas se assustam muito quando falam de planos de saúde, nós temos obviamente uma questão que se fala muito do SUS, o Sistema Único de Saúde, que ele é muito bom, que ele funciona, etc, mas todo mundo quer ter a carteirinha do plano na hora de uma necessidade. As pessoas elas têm essa visão mesmo que o SUS talvez não tenha jeito, tem que cuidar disso, de vacinação, enfim, de questões mais básicas e quando a complexidade aumenta, vai procurar alguma coisa no particular. Como é que você vê essa questão da população com o plano de saúde? O plano de saúde, ele é um tipo de contrato, um tipo de benefício que as pessoas têm, que elas contratam, que confere acesso a serviços de saúde e é muito importante, principalmente para as pessoas mais idosas terem esse tipo de contratação. A gente tem o Sistema Único de Saúde que visa propiciar a todos o acesso igualitário, universal e integral aos serviços de saúde, mas aqui no Brasil a iniciativa privada também atua no sistema de saúde e uma das formas de atuação é justamente oferecendo esse tipo de contratação, que permite a pessoa ter serviços hospitalares, ambulatoriais, de forma privilegiada. É um tipo de benefício que as pessoas gostam muito de ter e que é muito importante, principalmente agora durante a pandemia. Agora, a questão do custo é talvez o tema mais polêmico que tem nesse tipo de serviço, porque a gente sabe que a saúde tem um custo elevado. Esse debate sobre o reajuste dos planos individuais, agora está se falando num índice negativo, acho que ele tem que ser visto à luz de uma informação que você falou logo no começo da matéria, que apenas um quinto desses contratos são de planos individuais, quer dizer, 20% é abarcado por esses planos individuais. Mas a gente tem uma grande maioria de contratos de planos coletivos e que vão sofrer reajustes em índices muito mais elevados do que esse que a INS vai agora divulgar para os contratos individuais. Eu acredito que uma das grandes falhas regulatórias que existe no mercado é justamente a falta de controle dos reajustes dos planos coletivos, que são aqueles planos que uma empresa contrata em benefício dos seus funcionários e dos seus sócios ou que as entidades de classe contratam em benefício dos seus associados. Nesses planos coletivos, a INS não tem controlado os reajustes e invariavelmente esses reajustes são elevados. A gente tem visto agora que para julho, muitas entidades têm formado reajustes de 16%, às vezes 20%. E existe um contraste muito grande, principalmente agora, acho que isso está evidenciado com essa decisão que a INS vai tomar de um reajuste que pode ser zero ou até mesmo negativo. Então, acho que esse é um ponto muito importante, uma falha regulatória bastante relevante do mercado. Sem dúvida. Bom, Patulo, gostaria de agradecer a você, Marcos Patulo, advogado especialista em Direito à Saúde do Escritório Vilhena Silva Advogados, por ter falado aqui sobre essa situação. Vamos aguardar o desenrolar, então, dos próximos dias, como é que vai ficar essa situação. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.